Loqueta Music, os melhores lançamentos. O meu barra vou deixar tu achou bichada. As eu, desletes estão presentes. Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido. Ela vai contraíno, acharia, eu conheci, eu sou perdoa. Ela vai contraíno. Isso é só do meu bebê. Ela vai contraíno, acharia, eu conheci, eu sou perdoa. Vai contraíno. Ah, mas ela gosta de putaria, de putaria, de putaria. Ela vai contraíno, acharia, eu conheci, eu sou perdoa. Os melhores lançamentos E hoje vai ter bailão, vai brotando as danadas Na frente do paredão, ela vai sentar com a raba Vai descendo e subindo, a mapoa tá danada E vai descendo e subindo, a mapoa tá danada E dentro do meu barra vou deixar tua só fichada As eu desletes estão presentes Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraindo, acha que é o 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 que A mais de mil, eu é de um vilão Jack na voz, vai, tenta copiar, vai